Já chegamos! Estamos aqui em mais um Confessionário E eu quero que você venha pra cá se confessar Não é pra gente perdoar você, não é pra gente fazer mágica Não, é pra gente conversar sobre o que você está sentindo, o que você está pensando E aí a gente no final orar pela sua vida Então por favor, vem pra cá e já chega clicando nesse aviãozinho aí E mandando a live para os seus contatinhos todos Contatinhos bons, tá? Contatinho no bom sentido Para a gente poder conversar e orar Eu acredito que hoje o Senhor vai fazer algo especial Como Ele tem feito todas as noites A Pátria está aqui do meu lado, intercedendo por mim Com o pijaminha de sapinho dela E eu estou vestido com a camisa de Jesus Não dá pra vocês verem, mas aqui embaixo tem escrito Freak Jesus Freak, né? Essa é mais uma camiseta linda Deixa eu já desativar os comentários Isso, já tirei dos comentários Vai chamando o pessoal Pra gente poder bater aquele papo Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer Eu acredito hoje Num dia lindo Lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Jesus amado Travou tudo aqui Vocês estão me vendo, gente? Alô? Oi Marte falando com terra Tem alguém me assistindo aí? Jesus amado Voltou os comentários? Como assim se eu desativei? Desativei Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Manda aqui nas perguntas Se está travando Se está alguma coisa Hein? Manda aqui pra mim Manda aqui pra mim Ah, vocês estão aí Isso Vai enxergando Vai enxergando Vai enxergando E eu vou começar hoje Respondendo a uma pergunta Que foi feita ontem E que eu não respondi Eu quero falar sobre Uma jovem Eu vou responder a pergunta aqui um pouquinho Uma jovem Que disse que já estava Há três meses Sem pornografia Sem masturbação Mas ela assistiu O filme que está Número um Em cartaz aí Na Netflix Brasil E ela teve uma recaída Por causa desse filme Ela me falou O que fazer? Eu vou começar respondendo Essa pergunta Mas nesse momento Eu queria que você Chamasse as pessoas Chama todo mundo aí Chama, chama, chama Chama, chama Chama Convida Envia a live aí Dê uma travadinha aqui agora Nós já destravamos tudo Sai, tranca a rua Sai tudo que é ruim Em nome de Jesus aí Porque nós queremos fazer Uma live para a glória Do Senhor Jesus Então convida o povo Aí dentro da sua casa mesmo Convida aí Quem está aí sentado de bobeira Fala Tchê O primo O irmão Senta aqui para você ouvir Alguma coisa que presta hoje Né? E a gente sempre tenta Falar tudo dentro da Palavra de Deus Dentro da Bíblia Sagrada Então convida Então convida pessoas aí Para chegar Com a pergunta Onde você vai pôr pergunta Nunca nos comentários Porque não tem comentário Você vai pôr as perguntas Na caixinha de interrogação Você clica nela Eu vou ler Não vou falar seu nome Para você não ser preso Né? E aí vamos orar Sobre isso no final Vamos clamar a Deus E como tem acontecido Todas as noites Deus tem agido Deus tem se movido E muita gente Tem me falado Muita coisa bacana Sobre o que Deus tem feito Então vamos lá Eu vou começar respondendo Essa pergunta Que foi feita para mim ontem A jovem me mandou assim Lucinho Eu estava há meses Limpa Né? Usou essa expressão Sem nada De pornografia De masturbação De nada Mas eu fui assistir Netflix E eu assisti esse filme 365 dias Sei lá como é o nome Do filme lá E eu acabei tendo Uma recaída Ontem Feia Eu sentei com a Pathy Tem uns 3 ou 4 dias atrás E nós fomos assistir esse filme Ó Pathy Um filme aqui Vamos ver o que é esse filme Eu li o O resumo Fui direto no resumo Uma mulher sequestrada Não sei o que Vamos ver Gente Deixa eu contar para vocês aqui Eu Nas épocas Que eu fui envolvido Com pornografia lá atrás Teve muito filme Que teve menos cena de sexo Do que esse filme Né? Mas muita cena Então a gente adiantava Pulava cenas E ia Aí Puxa Era 2 minutos de cena normal Sexo 2 minutos Sexo Sexo Quando foi chegando ali Um terço do filme Eu falei com a Pathy Não dá para assistir Vamos sair Vamos para o número 2 Aí nós clicamos no filme Número 2 Da Netflix Brasil A mesma coisa Eu não estou falando filme Com muita cena de pornografia não Eu estou falando filme pornô Que dá para pegar do jeitinho que está lá E colocar nos canais pornográficos da internet Então tome muito cuidado Por quê? Porque o diabo sempre vai colocar uma coisa Inocente Você lê lá Você vê a classificação Classificação 14 anos Oh 14 anos Beleza Vamos assistir Quando você vai ver Devia ser Classificação 180 anos Tome muito cuidado Muito cuidado Muitos jovens já me procuraram E eu falei sobre esse filme aqui Antes de ontem Exatamente para alertar vocês Porque Agora fica a pergunta Se esse filme é o número 1 Da Netflix Brasil Adivinha por quê? Porque está todo mundo assistindo Por que está todo mundo assistindo? Porque o povo brasileiro Tem dentro de si Essa coisa do nu Da pornografia Da transa Da tara Infelizmente O brasileiro tem essa fama Até em outros países Então nós vamos orar Para você menina Hoje Em nome de Jesus Manda mais pergunta aqui Meu ex desabafou comigo Sobre os pais dele E acabei sentindo Como se a gente ainda namorasse Então veja só Saiba separar as coisas Se organizar tudo Cabe tudo direitinho Então ele falar com você Uma coisa É uma coisa Agora Voltar lá no sentimento Dele não Ele está falando Do que o pai E a mãe dele fizeram Por isso gente Que eu Lucinho Sério mesmo Eu vou falar aqui Uma coisa Nenhum extremo é bom Quando você termina Um namoro Não é bom Nem ficar de papinho Nem virar inimigo Não precisa virar inimigo Da pessoa Ai virou meu inimigo Deixa eu bloquear tudo Deixa eu cancelar Deixa eu falar mal dele Deixa eu Não Não precisa disso Mas também Ficar no celular Conversando com o ex Estou na hora Resultado Você nem se permite Um recomeço Porque o sentimento Na hora que vai embora É como um machucadinho Que você vai lá E tira a casquinha Ai nunca cicatriza Esse amor ai Nunca sara Nunca sarando Você nunca vai ter Outra chance Então por favor Quando você terminar O namoro Toma cuidado Eu Sério mesmo Eu responderia Pro seu Seu ex Assim ó Estarei orando Para que Deus Te dê vitória Deus abençoe Tchau Porque se você For ficar entrando Na vida do cara Ai decide Se você volta Ou não volta Porque Não é normal É O meu ex O meu ex Namorado Tem um sentimento Por mim E eu por ele Mas não sei Se é amor Ou gratidão Meu atual Namorado Me trata Tão mal Nossa Deus do céu Isso aqui Que é o problema Gente olha Assombração Não é Demônio A gente acha Que assombração É demônio Não Assombração é Tudo que deveria Ficar no passado Mas a gente Traz do passado Para hoje Para atormentar a gente Principalmente Mulheres Tem um dom Terrível Horrível Maligno Da comparação Então um homem Está aqui O outro homem Está aqui Ah esse é mais alegre Ah esse é mais É Amigo Ah esse é mais carinhoso Ah esse Não existe gente Deixa eu te falar O outro Trata você mal E você está falando Que tem um sentimento Por outro Isso aí em si Já é uma traição Que você falou aí Porque você está dizendo Que tem um sentimento Pelo ex E é interessante gente Quando você está com alguém Seja namorando Noivado Ou casado Presta muita atenção nisso E começa a surgir Uma rachadura Um problema No seu relacionamento Com o seu atual Sempre vai aparecer Um fora Ou uma fora Que vai aparecer Uma proposta atraente Você vai olhar assim E falar assim Oh E não é que essa pessoa Tem exatamente O que esse desgraçado Aqui não tem Então menina Se eu fosse você Eu tinha mais medo Desse ex Do que de satanás Porque esse ex Pode te levar A viver Uma tragédia Daquelas assim De sair no jornal De sair na tv Vem na internet Toma muito cuidado Resolve esse sentimento Pelo passado aí Porque hoje Você não está Com o cara do passado Você está Com o atual Resolve isso aí Dentro do seu coração Bem resolvido Hoje inclusive Eu tenho atendido muito Aqui várias mulheres casadas Já mandaram aqui Homem casado Pastor Lucinho Quando estou com a minha esposa Transando Ou com o meu marido Eu fico lembrando Da pessoa Que eu tive A primeira Que eu perdi Minha virgindade lá atrás E aí Vale a pena casar Para viver isso Então resolve agora Resolve hoje Corta esse cara Da sua vida Ou dá tchau Para esse agora E volta para o ex O meu antigo pastor Não vai atrás Da ovelha Que conhece a palavra O que acha disso Bem Se ele é o seu antigo pastor Acho que você não tem Que preocupar Não tem que preocupar Entenda gente Existem cinco dons ministeriais Tem a pessoa Que ele é apóstolo Profeta Pastor Mestre E evangelista Ok São cinco funções Que você desempenha Dentro do corpo de Cristo Então por exemplo A função do evangelho Eu sou evangelista Mas também tem uma queda Para o profético Eu Lucinho Eu ao contrário Do que muitos pensam Eu não sou pastor De gabinete Um pastor De sentar De aconselhar Eu sou um cara Que eu prego Ganho as vidas Para Jesus E eu entrego elas Para os pastores cuidarem Então não confunda Porque muitas vezes A pessoa tem um título De pastor igual eu Mas eu deveria ser Chamado evangelista Por quê? Porque eu gosto De ganhar as pessoas Para Jesus E falar assim É por aqui que vai Some Agora some daqui Que eu não vou ficar Cuidando você para sempre Não Eu vou pegar outros Perdidos ali Para colocar eles no caminho Quem já leu o livro O Peregrino Sabe do que eu estou falando No livro O Peregrino Tem um personagem Chamado evangelista Que ele coloca o cristão No caminho certo Que é Jesus Eu sou esse cara Então muitas vezes Alguém olha para um evangelista E fala assim Você não é pastor Nem aqui Nem na China Você não atende a gente Não ouve em gabinete Mas aí a gente tem que ver Se não é o dom ministerial Mas se realmente A pessoa é um pastor Com a função de pastor Tudo de pastor E não vai atrás da ovelha Está errado O que é mais aqui? Como evangelizar um gay Viciado em pornografia Não vou falar como evangelizar Um gay viciado em pornografia Não vou falar como evangelizar Qualquer pessoa Com a sua vida Nada toca mais as pessoas Do que uma vida cheia de Cristo Dentro de casa Fora de casa Para gay Para hétero Para doido Para flamenguista Para corintiano Para cruzeirense Qualquer um O que que choca as pessoas Gente Não é ler a bíblia para elas Olha Vou ler aqui para você Você vai para o inferno Isso não mexe com ninguém Orar não mexe com ninguém Vamos para a igreja Aí que não mexe mesmo Porque se vocês crentes Estão tudo com raivinha E traumatizado de igreja Imagina o não crente O não cristão Então tem uma coisa Uma Que faz uma pessoa abalar Faz a pessoa pensar assim Putz Deixa eu repensar minha vida aqui Essa uma coisa se chama Que alegria é essa Que essa pessoa tem Que eu não entendo Que brilho é esse Um dia uma pessoa Um não crente Falou comigo Trabalhava comigo Falou assim Lucinho Você tem uma áurea gostosa Eu falei Oi Você já comeu da minha áurea? Ele falou Não Você tem Uma espiritualidade Desenvolvida Bacana Né E Eu entendi Que o que ele estava dizendo É o seguinte Perto de você Eu me sinto bem Então para ganhar Qualquer uma pessoa Para Jesus Seja uma pessoa Diferente Né O que mais aqui É Deus falou comigo Através de um livro Da faculdade Mas estou tendo dificuldade Para fazer minha Dissertação Nós vamos orar aqui Para Deus te dar graça Para você fazer Sua dissertação É uma coisa muito importante sim E é um dos momentos Mais estressantes Eu já detectei Trabalhando com jovens Há muitos anos Que existem alguns momentos Muito estressantes E quando você vai fazer Dissertação Ou TCC É um desses momentos Né Outro momento Noivado Noivado É selva É terra de ninguém É o momento Onde muitas vezes O casal mais briga Tem alguns momentos Algumas transições Quando a pessoa Deixa de ser adolescente Para virar jovem É outro momento Né O rompimento Do ensino médio Para ir para o ensino superior É outro momento São momentos chaves Que eu observando Os jovens Já vi Que são momentos Que carecem De uma atenção maior Que senão você pode perder A molecada Exatamente Nesses momentos aí Quando o primeiro namoro Tem que acompanhar Se não acompanhar Gente Por isso que a gente Está aqui na live É para acompanhar Pastor Às vezes falo palavrões Na minha mente Nunca chego a falar Mas como evitar Esses pensamentos Então Não combata Esse pensamento Substitua Nos Estados Unidos Eu estava vendo Uma reportagem Outro dia Eles estão combatendo Tabagismo Cigarro Adivinha com o que? Com aula de flauta Então você tira Uma coisa da boca E coloca uma flauta Na sua mente É como se tivesse Continuado a fumar Então você não Pega palavras Como Aleluia Glória a Deus Deus é bom E manter essas palavras Em mente Quando vier a palavra Você fala assim Glória a Deus Aleluia Você simplesmente Troca o canal E substitui Aquilo que é ruim O pensamento ruim A ideia ruim Para uma ideia Que glorifica a Deus Toma cuidado Vigia muito sua mente Para ela não virar Um pinico Porque Se afetar aqui Afeta as suas emoções Se afetar as suas emoções Afeta o seu comportamento Lucinho É errado mudar de igreja Por não se identificar Com as mudanças dela? Então Não Não é errado A Bíblia não proíbe Não há um verso Eu tenho que ser bíblico Aqui gente Eu sei que pastores Não vão gostar Dessa resposta Mas eu tenho que ser bíblico A Bíblia não tem um verso Dizendo Nunca mude de igreja A Bíblia diz Para a gente Não ficar sem igreja Né? Agora Qual é o problema? Muitas vezes A gente vai embora De uma igreja Sem Primeiro Ter procurado Se lá dentro Da estrutura Realmente não tem Um lugar para a gente Porque as vezes A gente está Num departamento lá E aí perdeu a graça Com aquele departamento E pega e sai da igreja Não, a igreja é maior Tem outras coisas Que as vezes ali dentro Você pode ser útil Né? A segunda coisa Não saia de uma igreja Sem antes Dar ao pastor Uma chance De te recolocar em campo Um jogador Que conversa com o técnico E fala Ó, eu não estou gostando De jogar aqui Na ponta esquerda Aí o técnico Fala assim Vamos tentar no meio de campo Então não chega Para o pastor Só para dar um aviso E falar assim Ó, estou indo embora Valeu Não, dê a igreja Uma chance Né? Trabalhe aquilo ali Um tempo Para depois Você falar assim Agora eu tenho certeza Que aqui não é mais O meu lugar Aí sim Num segundo momento Depois de já ter tentado Se reencontrar Aí você bate um papo Com o pastor Fala Pastor, olha Eu tentei Mas realmente Eu estou preferindo Ir para outro lugar Não precisa nem Pôr a culpa em Deus Gente Hoje a gente tem Essa mania, né? A gente gosta de Tudo a gente põe Na conta de Deus Deus me falou E Deus às vezes Não falou nada É só você Que está antipatizado Com louvor É só você Que está com preguiça Da pregação É só você Que está com raiva Porque pintaram A igreja de preto Aí você chega Seja humano Né? Eu fico com raiva Desse povo Que vai começar a namorar Deus me deu Uma benção Aí termina o namoro É livramento de Deus Decida Então Se realmente Deus tiver te falado Também Fala que Deus falou Mas a maioria Deus não falou nada Gente Deus não falou nada É a gente mesmo Que não quer pôr Na nossa conta Porque a gente tem medo De assumir para as pessoas Que a gente tem uma opinião Que não é a mesma delas Mas seja homem Seja mulher Chega e fala assim Valeu Me abençoa Põe amor na minha cabeça De vez em quando Vou vir aqui Que eu tenho uns amigos aqui Não é virar inimigo não O que mais aqui? Pastor Como posso ter o poder Do Espírito Santo Agindo em mim? Olha o que eu vou falar aqui Por que a gente Não aceita Jesus E não morre imediatamente? Era o melhor favor Que Deus podia fazer para a gente Por quê? Porque eu te prometo Que o pior dia no céu É melhor Do que o melhor dia Se pegar o dia Do seu casamento Da sua lua de mel Do nascimento dos seus filhos Do seu De tudo de bom É melhor do que o pior dia Lá no céu Então por que Jesus Não leva a gente embora? Eu vou te falar Por que ele não leva a gente embora Porque depois que ele salva a gente Olha essa ideia de Jesus Ele pretende salvar outros Através da gente Eu descobri que o poder Do Espírito Santo Não se manifesta Por minha causa Ele se manifesta Através de mim Para atingir outros Só tem uma maneira Do poder do Espírito Santo Agir na vida de alguém Se você se disponibilizar Para esse poder Tocar outros A gente acha Que o poder do Espírito Santo Vem para resolver Nossos problemas Não amor Isso chama terapia Rivotril Dormir Férias Sei lá Né? Agora O poder do Espírito Ó Quer ver? Vou ler para vocês Eu tenho que ler Tenho que ler a Bíblia Porque depois o Nego Falei que a gente está Inventando Né? Mas recebereis Poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas Testemunha Não existe justificativa Para o poder do Espírito Santo Vir se não for Para ser testemunha O que é ser testemunha? Sair Levando Jesus Para as pessoas Seja através De uma ajuda social Seja através De um louvor De uma pregação De um ensino De um aconselhamento De alguma forma Eu gente Estou sentado aqui Na frente dessa live Porque eu não posso Abraçar e beijar vocês Mas o que eu fiz A vida inteira Foi encontrar com as pessoas Pessoalmente Para pessoalmente Ser usado pelo poder Do Espírito Santo Para tocar pessoas Então o poder Do Espírito Santo Age Na vida daquele Que diz assim Eu não sou um fim Em mim mesmo O poder do Espírito Santo Não vem por minha causa E por meus problemas O poder do Espírito Santo Vem Para através de mim Deus tocar outras pessoas Então se você falar assim Deus me usa Deus Deus Eis-me aqui Deus Me envia Deus Aí Aí nesse momento Deus fala assim Achei um Em quem eu posso Depositar meu poder Por isso que estar Na igreja É tão importante Porque dentro da igreja Deus te enche Para você tocar As pessoas ali Os seus irmãos E também Para você ganhar Os que ainda não são Irmãos em Cristo Porque o poder do Espírito Santo Não vem só para ganhar O perdido Não Ele vem também Para ajudar Cuidados salvos Muita gente Está aqui na live Já conhece Jesus Mas eu estou aqui Com vocês Então O poder do Espírito Santo Vem para Ganhar os perdidos E para Cuidar dos salvos Se você disser sim Para essas duas coisas Ou pelo menos Uma delas O poder do Espírito Santo Vem sobre você O que mais aqui É Deixa eu ver aqui Pastor Descobri um amor Na minha vida Ler Como arrumar tempo Para ler E aperfeiçoar Mais a leitura Você vai ter que viver Uma vida disciplinada A leitura Gente Ela é fruto De muita disciplina Coisa que o povo brasileiro Não tem Então você vai ter que fazer Ter tempo O que que os professores De faculdade falam Desde que Universidades e faculdades Foram abertas No mundo Quando os alunos Levantam a mão E falam Pessoal Isso aí é muito trabalho O senhor está dando aí É muita coisa O que que os professores No mundo inteiro falam O que que você faz De meia noite a seis O que que você faz De meia noite a seis Então Quem quer gente Dar rumo a tempo Assiste menos série Fica menos nas redes sociais E aí você vai conseguir ler E realmente ler É algo extraordinário Maravilhoso É melhor ler a bíblia primeiro Ou orar primeiro Essa é fácil É melhor ler a bíblia primeiro Por que? Porque muitas vezes Você vai orar O que leu Isso aqui vai ser lenha Que você vai queimar Na oração Então Milhões de vezes Eu já falei com Deus Assim Deus É igual hoje Eu li a história lá De fulano Jacó na bíblia Deus Jacó falou isso E aí eu oro a Deus A história Quer ver o outro dia Eu estava orando Falei com Deus Assim Deus hoje Eu estou querendo Falar para o Senhor Eu comecei a falar O Senhor é lindo O Senhor é o meu castelo O Senhor é a minha força O Senhor é o meu psicólogo O Senhor é melhor que internet O Senhor é melhor que sexo O Senhor Fui falando Aí Eu senti que eu tinha que falar mais coisa Porque eu lembrei do Salmo 96 Verso 1 Que fala assim Cantai ao Senhor Um cântico novo E eu senti o Espírito Santo falando assim comigo Fala algo para Deus Que você nunca falou Então eu comecei a falar para Deus Palavras que eu nunca Formas de adoração Que eu nunca falei na vida Mas eu fiz isso por quê? Porque primeiro eu tinha lido A bíblia Então primeiro lê a bíblia Depois Ore O que mais aqui? Pastor, qual sua dica Para sarar a carência? Minha dica para sarar a carência É a igreja Por quê? Porque quando você Está sozinho Você já viu aqui os documentários de bicho? Tipo Animal Planet Discovery Que um animal Quando ele fica sozinho Do rebanho O rebanho está aqui O idiota fica sozinho aqui Aí O leão vem de lá O leopardo E come quem? O que está sozinho Quando você está sozinho O sentimento de carência E de abandono Ele fica exagerado na sua mente Ai, ninguém me ama Ai, ninguém cuida de mim Ai, também Primeira boca que eu ver Eu vou beijar também Primeiro que quiser transar comigo Você é tomado De um sentimento De carência E de falta de amor Mas dentro do corpo de Cristo Os irmãos te abraçam Te beijam Bem-vindo Aí aquilo vai fazendo você Se sentir pertencente A alguma coisa E você também vai vendo Que tem outras pessoas Que também estão solteiras Como você E não estão Morrendo de carência Então estar na igreja É muito importante Porque ali dentro No meio da manada Os leões do inferno Os demônios Eles não vão te pegar Eles não vão te pegar A verdade é que nós estamos Na pandemia agora Não estamos podendo nos reunir Mas por isso que a gente Está aqui numa live Por isso que você pode Fazer lá um zoom Um hangout Lá com o seu Com o seu grupo lá Dos seus adolescentes Dos seus jovens Conversar com eles Orar Estar no corpo de Cristo Diminui suas dores pessoais Porque você pode dividir O que você está sentindo Com eles E pode também ver Que muitos deles Estão passando coisa Muito pior do que você E estão melhores Quantas vezes eu fui Por culto Arrebentado Aí chegava no culto Desculpa Olhava o irmão Falava assim Nosso Deus Disse assim Irmão está orando alto demais Ele está dando glória A Deus alto demais Aí o irmão me cutuca E fala assim Ele foi desenganado Essa semana Ele está com leucemia Aí eu falava assim Que vergonha E eu achando Que fim de namoro Era problema Eu tenho que criar vergonha Nessa cara safada minha Né Então Não saia da igreja Por mais problemas Que ela tenha Fica firme Lá em nome de Jesus O que mais aqui Evangelista Lucinho Isso mesmo Como vencer A ansiedade Olha A ansiedade É vencida Com o antídoto dela O antídoto da ansiedade O que é ansiedade É Preocupação com coisas Que ainda vão acontecer Né O que que esse livro diz aqui Eu vou ler pra você O salmo 16 Se isso aqui Não cura a ansiedade Flor Não tem nada Mais pra te falar Ó Salmo 16 Que é o salmo Por falar nisso Que eu mais gosto Tá Só pra você saber Salmo 16 Verso 5 Senhor Tu és a minha porção E o meu cálice És tu Que garantes O meu futuro Acabou Corte rápido Não tem como ver Senhor Tu és a minha porção E o meu cálice E és tu Que garantes O meu futuro É eu que garanto O meu futuro Não É minha esposa Não É o governo Não É Não É Deus Então se você Se afastar desse livro A ansiedade Vai te consumir Mas quando você Olha pra esse livro aqui Você vê tantos Exemplos de servos E servas de Deus Que as coisas Estavam terríveis E no final Deus interveio Você fala assim Deus vai me ajudar também Deus vai me dar Essa vitória também Eu creio também Assim como Deus Tirou Daniel da cova Aí você fica corajoso Você lê a história de Daniel E você fala assim Assim como Deus cuidou De Sodraque Mesaque Abidinego Que saíram da fornalha ardente Eu também Você vai sendo enchido de fé E essa preocupação Preocupação é ocupar-se antes Né Sobre o futuro Ela vai morrendo E aí você vai vivendo o que? A única forma de viver Qual é a única forma de viver? Um dia de cada vez O passado Não tem o que fazer Morreu, acabou Não existe máquina de tempo Futuro A gente não controla Porcaria nenhuma Temos que fazer o que? Viver agora Então a gente tem que viver bem hoje Né Cuidar das pessoas Como se fosse a última vez Fazer cada oração Como se fosse a última Participar da live Como se fosse a última Gente Quando você vai pra um culto Eu sempre fiz isso Eu vou pra um culto Eu choro tanto Eu adoro Eu levanto a mão E aí Por quê? Porque eu fico imaginando assim Se esse aqui fosse meu último culto Como que eu ia cantar? Se esse aqui fosse meu último momento de oferta O que que eu daria de oferta? Entregue-se Creia Creia Gente, nós temos simplesmente que crer na mensagem desse livro aqui Eu não sou coach Eu não sou terapeuta Eu não tô aqui pra melhorar a autoestima de ninguém Eu Não é essa a minha função Eu sou um evangelista E o evangelista prega o evangelho A palavra evangelho significa Boa notícia Qual é a boa notícia? Nossos B.O. tem solução Qual é o nome da solução? Jesus Jesus Então pra vencer a ansiedade Pegue ali Promessas da palavra de Deus E comece a declarar essas promessas Você vai ver o medo e a ansiedade ir embora O que mais? É Deixa eu ver aqui Como saber se Deus tem Como saber se Deus tem se agradado de mim É o que mais peço Mas não me acho nada agradável a ele Opa Sinal de sentimento detectado Uau, 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 uau Gente Quem somos nós? Pra ficar avaliando O que Deus tem que avaliar Com todo respeito, meu jovem Mas Isso aí não é seu departamento Jesus tá mandando eu te dar um recado Sabe qual é o recado? A do, a do, a do Cada um Sua função é Viver pra Deus Dar o seu máximo pra Deus Fazer tudo pra glória de Deus Na pandemia Fora da pandemia Tudo é Jesus Ser louco por Jesus Agora Se ele tá gostando Não tá gostando Ele vai te mostrar Se ele não estiver gostando E ele também vai gostar Mostrar se estiver gostando Não fica nessa obsessão Por Ai Eu tenho que bater uma cota com Deus Eu tenho que Deus não é renoder Entendeu? Deus não é The Voice Masterchef Que a gente precisa de uma nota Não Vai servir na Deus Eu me lembro que um dia eu tava orando E eu tava com muito sono Que eu tinha virado a noite anterior Eu cheguei em casa e fui orar Eu tava orando assim Deus E aí No fim da oração Eu orei uma hora Eu pesquei uma hora Eu falei com Deus Sim, Deus Hoje foi punk, hein, bicho Cara Hoje foi ruim Hoje foi osso Me perdoa aí Mas eu mais dormi do que orei Eu senti o Espírito Santo Clarissimamente falar comigo Igual eu tô falando com vocês aqui Ele falou assim comigo Eu te proíbo De vir me dizer O que que eu achei de você Eu que sei Inclusive, filho Eu quero te falar que muitos dias Que você vem orar Todo animado E toda alegrinha aqui Muitas vezes não me agrada tanto Quanto o dia que você faz o sacrifício De vir orar Depois de uma noite sem dormir Aquele dia eu tomei Aqui, ó Pá E desse dia em diante Nunca mais eu Eu dei nota pro meu próprio cristianismo Ele é meu senhor Ele cuida de mim Ele me dá nota Quem quiser Né Quem mais? É Pastor Pessoas homossexuais Vivem endemoniados sempre? Não, gente Não tem nada disso É O diabo age Na vida das pessoas Que querem pecar na área sexual Isso não significa Possessão de monica E eu não tô falando aqui de homossexual Tô falando de hétero também Que hoje Hoje De verdade De verdade Pra cada um gay que eu atendi Eu atendi Sem heterossexual Tarado Safado Que tá transando Que tá vendo pornografia Que tá, né Mas fica apontando o dedo pro gay Fica apontando o dedo pro gay Então veja bem O diabo se aproveita De um desejo Pré existente Pra colocar isso De forma exagerada Em nós Ok Por isso que Um dos melhores lugares Pra gente vencer isso É a igreja Porque dentro da igreja Acaba que Sem querer Você vive uma terapia Em grupo Né Uma coisa O diabo gosta De dizer pra você Assim ó Só você é safado Desse jeito Só você é deprovado Desse jeito Só você Mas quando você vai pra igreja Gente É tanto gay É tanto gay Né Eu não tô falando De outras igrejas Não Na minha igreja Já teve dia De acabar culto Na minha igreja E eu Eu Lucinho Só eu Conversar com 26 homossexuais Separadamente Em um fim de culto Em um fim de culto Isso porque os héteros Não tiveram coragem de vir Né Outro dia eu preguei Sobre pornografia Num lugar Tinha 300 homens Eu falei assim Eu queria que viesse à frente Quem tá envolvido com pornografia 220 foram à frente E os outros 80 Eu chamei de mentiroso Né Então Eu estou pedindo pra você Que hoje Pra realmente você ser Uma pessoa Sincera Ser uma pessoa honesta Deus não tem medo disso Chega pra Deus Fala Deus Tô aqui Tô precisando do teu socorro Né E a mão dele vai se estender Agora o homossexual Não vive Endemoniado Não Isso é uma opção Que ele fez De ser homossexual Né E a possessão demoníaca Seja na vida do hétero Do gay De quem for Vai De uma De uma De uma liberdade Que a pessoa vai dando Pro diabo Assim como a gente pode Dar liberdade Pro espírito santo A gente pode dar liberdade Pro diabo Primeiro vem uma Uma ideia Que o diabo lança Depois vem uma opressão Opressão é um peso Que ele coloca Sobre a pessoa Depois se a pessoa For abrindo o caminho E pecando E pecando E pecando Pode ser que um dia Vire possessão demoníaca Mesmo Né Não descarto não Mas Isso não tem a ver com Simplesmente com uma opção Sexual não Porque eu já expulsei Muito mais demônio De hétero Do que de gay O que mais Aqui Pastor Quando Quando peço Fico pensando Que não tem jeito Pra mim Como parar Eu Lucinho Eu 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 passei Dessa fase Eu sei que tem jeito Pra mim Porque eu sei Da onde eu tava E eu sei o que Deus fez Na minha vida Então eu estou dizendo Pra você agora Se teve jeito Pra mim Tem jeito Pra você O apóstolo Paulo Um dia escreveu assim Gente Eu torturava cristãos E eu matava cristãos E eu fazia cristãos Negar Jesus Se teve jeito Pra um cara Como eu Não vai ter jeito Pra você Então gente Tem jeito Pra todo ser humano Não importa Ó Eu sei que vai ofender O que eu vou falar aqui Tá Mas se o pedófilo Quiser converter Tem jeito Né Se Ditadores Sei lá Hitler Tivesse vivo E se arrependesse De verdade Haveria perdão Por parte As pessoas A grande maioria Nunca perdoa Mas Deus Ah gente Nós Nós temos que lembrar De Jesus na cruz Qual que é a frase Que ele disse? Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Ele perdoou Os que estavam Matando ele Então só não tem jeito Pra um tipo De pessoa no mundo Quem não quer Viver um arrependimento Quem não quer Viver um arrependimento Pra essa pessoa aí É que é complicado O que mais aqui? Pastor Me explica o seu Devocional diário Por favor Por que Pra que E como fazer? Bem Assim ó A igreja Gente É a sobremesa Mas a busca em casa É o arroz com feijão Você vive de sobremesa Ou de arroz com feijão? Você vive de arroz com feijão Correto? Nós agora Mais do que nunca Temos que desenvolver O nosso devocional em casa O que é devocional? Eu levanto pela manhã Primeira coisa que eu faço Eu tomo café Lendo minha bíblia Eu leio seis capítulos da bíblia Todo dia Já há muitos anos Já li a bíblia 35 vezes Leio a bíblia Depois levanto Escovo o dente Faço o que tem que fazer Arrumo Troco de roupa Pá 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 Ajuda a arrumar Nós não temos ajudante aqui em casa Ajuda em alguma coisa Aí eu vou para o quarto de oração Ainda na parte da manhã E eu oro uma hora Oro ali uma hora Eu, nesses últimos tempos agora Tenho feito jejum Os constantes Não posso falar aqui Por que, pra que, o que é Mas eu tenho feito jejum Por causas específicas Não é? E tenho tido comunhão Com os irmãos Nas redes sociais Se eu estivesse fora da rede social Eu estava na igreja também Apesar de que eu vou Na minha igreja Para pregar Para os bancos vazios Mas eu estou indo Então você Não pode abrir mão Da busca com os irmãos Que é a busca comunitária E nem da busca individual Que é a busca em casa As duas fazem falta Você não pode parar Nem de congregar Nem de orar E de ler sua Bíblia E de jejuar em casa O cristianismo depende O cristianismo depende Desses dois Por que que tem muita gente Fraca na fé hoje? Porque descobriu Que o cristianismo deles Era só de igreja Só de igreja Eles estavam só comendo Algodão doce E nunca tinha arroz Com feijão e carne Porque o arroz Com feijão e carne É em casa É em casa que a gente tem A caminhada diária com Jesus Você vai na igreja Para quê? Para passar para os irmãos O que Deus te deu Para receber dos irmãos O que Deus deu para eles Para poder doar seus dons O seu tempo Para receber sim também Mas a busca real Do cristão É em casa Você sabe qual que é A maior igreja cristã do mundo? A igreja da China O país que tem O maior número de cristãos Do mundo É a China Não é? Adivinha? Só que tem um problema A China é comunista Os cristãos não podem se reunir Mas lá tem a maior igreja do mundo Adivinha por quê? Eles reúnem nas casas Nas casas Tudo clandestino Então nós temos que reaprender Essa pandemia É uma chance Para a gente reaprender A nossa busca em casa O que mais aqui? Deixa eu ver aqui Pastor Quem não for batizado nas águas Não será salvo? Eu já respondi isso aqui Não Veja só A pessoa A Bíblia diz Quem crer e for batizado Será salvo Se você crer em Jesus Você procura o batismo Esse é o caminho natural Agora Se você não teve chance De se batizar Você é salvo Por exemplo O ladrão na cruz Gente O ladrão na cruz Muita gente Já quis usar aquela história Do ladrão na cruz Comigo Para justificar Não se envolver com a igreja Né? A pessoa falou Olha aí Lucinha O cara pecou O cara pecou e roubou Fez tudo errado Até o último minuto de vida Pediu um perdãozão básico Passou o cartão de crédito Num débito E Jesus perdoou tudo E ele foi para o céu Não batizou Não teve que envolver com Jovens da igreja Adolescentes Não teve que evangelizar Não teve que... Não Ali é um caso específico Mas a pessoa que está No mundo livre Que tem a chance De ir para a igreja De se envolver Com o corpo de Cristo De se batizar De tomar uma ceia De dar um dízimo De oferecer seus dons Num departamento E não faz Aí é complicado Então eu já falei isso aqui Vou falar de novo Quando acabar essa pandemia Você sai correndo Bufando assim Entra dentro da sua igreja E implora o seu pastor Para te batizar Se ele falar Tem que fazer lições do batismo Faz as lições do batismo O que a sua igreja Falar que tem que fazer Faça Faça Para que você possa ser Parte do corpo de Cristo Entenda isso aqui gente Jesus não vem levar Para o céu o Lucinho O Pedro, a Ana, o João Não Jesus vem levar A sua igreja Jesus vai levar A igreja Qual é a senha Para entrar na igreja? O batismo O batismo Né? O batismo É esse sinal Público Que só pode Inclusive ser feito Pela própria igreja Eu estou me lembrando Aqui de um jovem Que tinha um tumor No cérebro E ele me procurou E falou Lucinho Eu estou desenganado E eu já sou de Jesus Mas eu nunca me batizei Eu quero me batizar Só que eu estou Com zero imunidade O que que eu faço? Aí eu conversei com o pastor E nós fizemos um batismo Especial só para ele Ninguém mais Entrou na água Nós o batizamos Jogando uma água Sobre ele Foi um batismo lindo Todo mundo chorou muito E ele morreu logo depois Mas ele sentiu Que ele precisava disso Então Se você não se batizar Não é que você vai para o inferno Mas que é um pecado É Porque é uma coisa tão simples Se Jesus tivesse falado assim Dê três voltas no mundo Quem crer em mim E der três voltas no mundo Será salvo Aí você ia falar Senhor Jesus Eu não aguento ir no centro da cidade Mas não Batizar Coisa básica Entende? Isso que eu fico indignado Com o de Netflix A gente vê Doze episódios Uma temporada inteira Em um dia Em um dia Por causa do mozão A gente fica Cria um perfil fake Fica seguindo o desgraçado Faz o maior sacrifício Para Jesus Tudo é pesado Ai Orar É difícil Ai Ler a Bíblia Ai É tão complicado Ai o pastor Se envolver com igreja Igreja é beossa Igreja é complicado Ai não 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 digo eu Nós temos que nos envolver Com igreja Sim O que mais? É Tenho a impressão Que o capeta Tenta mais a mim A minha mãe Do que meu pai E meu irmão É uma impressão Sua errada Tá? É porque o homem Reage As tentações De uma maneira Mulher reage De outra Ok? Acho que você tá confundindo Aí O gênero masculino E o gênero feminino Eles tem reações diferentes As mesmas investidas Do diabo Então Acho que é Simplesmente Um Uma coisa aí Que você tá meio Inegoçado E que não E que não É É meio difícil O que você tá falando aí Acabaram de matar Um amigo meu No Brasil Ore pela família dele Nós vamos orar Nós vamos orar Pastor Qual as consequências De não participar Da ceia do Senhor Então A ceia Segundo os reformadores E segundo A grande maioria Dos cristãos Do mundo inteiro É o momento De maior intimidade Entre o cristão E Deus Aqui nessa terra Por quê? Porque a ceia É um memorial Quando você come Um pedacinho de pão Você lembra Do corpo dele Que foi moído Quando você mastiga Um pedacinho de pão Você tá lembrando Que o corpo de Jesus Foi moído E quando você bebe Ali o cálicezinho Você tá lembrando Do sangue dele Que foi derramado Então Na verdade A ceia É uma foto É como se você pegasse Uma foto E olhasse Uma foto É um memorial É pra lembrar O que Cristo fez Por nós A ceia Por ser Um sacramento Por ser ali Uma coisa Tão importante Ela traz Crescimento espiritual Não participar Da ceia Traz Consequências Ruins Sim É pecado Sim Inclusive eu conheço Várias igrejas E denominações Onde a pessoa Não pode faltar O culto e ceia Pode faltar O casamento dele Pode faltar Na formatura dele Mas não pode faltar Culto e ceia Eu acho isso lindo Porque o culto da ceia É esse culto Onde a gente Recebe mais Literalmente Recebe mais Mas pra isso Tem que estar envolvido No corpo E 99.9,9% Das igrejas Que eu conheço Só pode participar Da ceia Quem é Batizado Olha como que uma coisa Tá ligada a outra Né Mas antes de ser batizado Você tem que Crer Crer em que? Crer que Jesus morreu E ressuscitou por você Se arrepender Dos seus pecados Aí você É batizado Aí você participa Da ceia E está envolvido No corpo de Cristo Na igreja Né Eu estou me perguntando Aqui muito Esse assunto Gente Está muito hoje Voltado para a igreja Né A gente está falando Muito aqui Desse Desse assunto Pastor Terminei Com meu namorado Mas ele é Da mesma igreja O que eu faço? Eu Eu perguntei isso Para uma jovem Um dia Encontrei uma jovem Na rua Ela sumida Falei Você está sumida do culto Ela falou Ai É porque eu terminei O namoro com fulano Eu falei Peraí A minha igreja Tem 10 mil membros Então você está dizendo Que O que ficou de ruim Com um É mais forte Do que os outros 9999 Não Mas eu amo A nossa igreja Eu falei Mentira Se você amasse Você estava lá Você não ia sair Por causa de um Gente Eu nunca participei De um grupo De uma igreja Que todo mundo Me amasse Nunca Aqui dentro de casa De vez em quando A gente Se estranha Que dirá Numa igreja A gente Esse é o problema A gente No emprego As pessoas Perseguem a gente Fazem tudo Quanto é coisa Errada contra a gente A gente nunca Vai embora Do emprego Né A gente No shopping Eu lembro Quando os shoppings De Belo Horizonte Começaram a cobrar Para estacionar Ninguém parou De ir em shopping Por causa disso Né Estudo Professor te persegue Fala que vai te dar bomba Você não larga a matéria Você continua lá Mas igreja Igreja A gente é milindroso Ai não Igreja é complicado demais Igreja é a noiva A noiva Você quer me ver maluco É você falar mal Da minha noiva Que está aqui do meu lado Eu quebro sua cara toda Ó Se você quiser falar mal de mim Eu não estou nem aí Eu sou igualzinho Jesus Ó como é que é Jesus Tentaram matar Jesus Né Ele se defendeu Não Diante de Pilatos Quando Pilatos fez um inquérito Com Jesus Jesus respondeu alguma coisa Não Direto as pessoas falam mal de mim Eu falo assim Ih deixa Isso aí deixa Isso aí é Não tem problema nenhum Deixa Mas quando fala de quem eu amo Ou da minha noiva Ah fião Cacete Come feio Jesus é a mesma coisa Gente Ó Não brinque com a igreja Não brinque com a igreja Os pastores do mundo inteiro Os pastores do mundo inteiro Se reuniram e oraram Deus Não deixe isso acontecer O povo começou a orar A clamar A clamar A clamar A clamar A clamar Resumindo A lei que já estava aprovada O povo foi para a rua Foi tão forte a pressão Que ele revogou a lei E um ano depois Ele saiu do governo Senão ele ia ser morto E pediu asilo político E foi embora Para algum país aí Sei lá onde é que ele está Então se mexer com a igreja A pessoa vai sofrer demais Deixa eu fazer uma pergunta Para você aqui Eu quero que você me fale Entre Ruim Péssimo Ruim Bom Maravilhoso Excelente Qual que é o seu relacionamento Com uma igreja Ou com a sua igreja De um a cinco De um a cinco Sendo que Um é péssimo Dois é ruim Três é bom Quatro é muito bom Cinco é excelente Dá uma nota Para o seu envolvimento Com o corpo de Cristo Qual é o seu envolvimento Com o corpo de Jesus Coloca aí agora Essa nota para mim Por favor Porque eu percebi hoje aqui Eu ia falar de outra coisa No final Mas eu estou vendo que Deus está Guiando a gente aqui para orar A respeito do corpo dele Da noiva dele Que é a igreja Que hoje está quase toda online Mas eu queria ver a sua nota Coloca aí sua nota De zero a cinco De zero a cinco Três Cinco Quatro Cinco Cinco Uma Não frequento nenhuma Uma Não frequento nenhuma Três Quatro Dois Um Cinco Dois Três Dois Três Cinco Um 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 Três Um Dois Quatro Cinco Quatro Três Dois Um Dois Um Dois Três 1, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 1, 3, 4 O que eu percebo aqui? A gente até tem um grupo bacana comprometido com a igreja, saiu muito 3, 3 significa bom, mas eu vi aqui muito 2 que é ruim e muito 1 que é o péssimo, por que eu quero orar para você agora? Presta atenção no que eu vou falar aqui, muita atenção, quando as torres gêmeas caíram nos Estados Unidos, escuta isso aqui, isso aqui é importante, quando as torres gêmeas caíram no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o povo correu para as igrejas, foi o maior movimento de volta à igreja que já aconteceu nos Estados Unidos, era tanta gente nas igrejas, em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro de 2001, que os pastores tinham que pôr telão na rua, e na rua não cabia o povo, tudo enquanto é igreja, um tupio de gente, o povo ficava na cabeça um do outro, eu li vários livros sobre isso, já vi vários documentários sobre isso, isso a partir do dia 11 de setembro de 2001, mas quando deu janeiro de 2002, o povo sumiu, o povo que foi para a igreja por medo dos atentados, sumiu, sabe por que eles sumiram? Eles sumiram porque o medo dos atentados sumiu também, eu sei que quando for permitida a volta para as igrejas, eu sei que muita gente que é fiel vai continuar e vai voltar, eu sei que muita gente que frequentava não vai voltar, mas eu sei que muita gente que não ia vai começar a ir, mas a minha pergunta não é quando abrir, eu quero saber como é que vai estar o seu envolvimento com a igreja no carnaval de 2021, no meio de 2022, lá na frente, o seu compromisso com a noiva de Cristo, fala do seu compromisso com o próprio Cristo, eu quero orar, Deus eu abençoo a vida de cada um que participou comigo aqui dessa live, e esse assunto igreja, ele é chato Deus, porque igreja é lugar onde a gente é amassado, é um lugar onde a gente, às vezes a gente fica pensando, o que eu estou fazendo aqui, um lugar onde a gente vê tanto defeito e ao mesmo tempo tanta alegria, eu quero te pedir Deus em nome de Jesus, assim como nos últimos dias, dois dias atrás a gente pediu perdão ao Senhor, por quase não ler a Bíblia, ontem a gente pediu perdão por ter uma vida de oração tão ridícula, hoje nós queremos te pedir perdão, por sermos pessoas que não se envolvem com a tua casa, e quando se envolve, envolve muitas vezes criticando, envolve fazendo de qualquer jeito, ou larga para lá, fala mal, sendo que ali, por mais imperfeito que seja, é a noiva de Cristo, eu quero te pedir, ajuda-nos, o Espírito Santo está me falando aqui pela terceira vez, fala para eles, repete comigo uma oração, fala-se, Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, eu me arrependo do meu pouco envolvimento com a igreja do Senhor, eu entendi hoje, que ela é a extensão do Senhor na terra, me perdoe, por ter tantas críticas, e tanta preguiça, de me envolver, com a casa do Senhor, eu te peço hoje, muda isso em mim, que eu possa ser como o salmista, que disse, eu prefiro ficar, um dia na tua casa, do que mil dias, nas tendas do pecado, a partir de hoje, me sare, fala, me sare, da minha apostasia, do meu abandono, da casa do Senhor, esse filho pródigo, volta hoje, para a casa do Pai, para nunca mais deixar, em nome de Jesus, deixa eu orar, Deus, eu abençoo cada pessoa agora, olha, eu vi um salão de festa, assim, muito bonito, com balões, e um tapete vermelho, e eu vi um senhor, lá no fundo, de braços abertos, quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não queria saber de nada, do passado dele, o pai só queria fazer uma festa, hoje, o Senhor está te recebendo de novo, não só na causa dele, mas na casa dele, e Deus está mandando dizer para vocês, muito seriamente, não há cristianismo sério, e não existe seguir Jesus, sem um compromisso muito punk, com a casa dele, por isso hoje, as portas estão abertas, e o pai está te recebendo de volta, na casa dele, e o Senhor está dizendo, não é quando acabar a pandemia, é hoje, você volta hoje, no seu coração, a partir de hoje, o Espírito Santo vai plantar em você, um suspiro, você vai suspirar pela casa de Deus, você vai ter saudade dos cultos, você vai ser igual o salmista, no Salmo 84, quando ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira, e desfalece, pelos teus átrios, a partir de hoje, nós seremos como salmista, que vai suspirar de saudade dos cultos, suspirar, até os defeitos da igreja, vão ficar atraentes para nós, e eu ministro sobre cada um de vocês, amor pela obra de Deus, amor pela casa de Deus, o fim das críticas à igreja, o fim das, da anemia espiritual, de ficar só sentado no banco, assistindo tudo acontecer, não, você vai fazer acontecer, você vai voltar para a igreja, vai se batizar, e lá dentro, você vai ser usado por Deus, para ajudar seus irmãos, e para implantar o reino de Jesus, aqui nessa terra, e a nota sua, vai subir de um para cinco, cinco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o pai te recebe hoje, de braços abertos, na casa dele, a coisa mais parecida com o céu, que tem na terra, é a igreja, a igreja local, é a esperança do mundo, e nós temos que ser envolvidos com a igreja, eu sou um menino criado em igreja, tudo que eu faço, tudo que eu vivo na minha vida, foi porque meu pai, minha mãe me levava para a igreja, e eu estou aqui hoje com vocês gente, porque minha vida é igreja, eu amo a igreja, está muito ruim sem culto, que o Senhor coloque dentro de você, esse amor pela casa dele, que você pare de falar mal, porque já tem o capeta, para falar mal da igreja, que você não espere o pastor, te dar um cargo, para você fazer porcaria nenhuma, começa a fazer sem cargo, sem nada, só chega lá e faz assim, dá uma vassoura aí, começa a varrer, começa a ajudar, e deixa os seus filhos um dia, ver você trabalhando na obra de Deus, a maior herança que um pai, pode deixar para um filho, que uma mãe pode deixar para uma filha, é ela ver, é eles verem, que o pai e a mãe, ama a igreja, a partir de hoje, você vai ser um apaixonado pela igreja, em nome de Jesus, eu sei que tem lugares do Brasil, que os cultos já voltaram, com as restrições, mas aqui em BH não voltou ainda não, está uma dificuldade, mas em breve vai voltar, e mesmo antes de voltar, o nosso amor pela casa de Deus já voltou, eu vou salvar a live agora, você vai entrar correndo lá, vai comentar, comenta por favor lá no IGTV, e amanhã, 3 horas da tarde, essa mesma live, sobe no meu canal do YouTube, se inscreve lá também no YouTube, em nome de Jesus, um beijo galera, dorme com Deus.